Direto do nosso canal Pássaro Eletrônico e eu estou aqui com... Osmar Osmar, não foge não Osmar, como é que você está? Tudo beleza, graças a Deus, e aí? O que é que você está achando desse grande evento? Muito bom Excelente, né? Excelente Bom, você cria? Não, eu faço só canto Mas aí, pô, eu faço só canto como se fosse uma coisa simples e não é, né? Não Como é que é a tua escola de canto? É muito difícil, tem que ir por etapas Muita dedicação? Muita dedicação, muito trabalho E tem dado resultado? Muito Estou falando aqui também com... Fabrício Ronda Fabrício Ronda É, e você? Você cria, como é que é? É um criatório de canto Certo Como é que é esse teu criatório? A gente tem um criatório comercial A gente tem um criatório comercial na sede Itu, né? E a gente tem espaço para encartar também o canto praia, a selo prata, a FH, né? E a gente veio aqui também prestigiar esse evento, né? Faz mais de dois anos que a gente não se reunia, né? É Então é uma oportunidade de rever todos os amigos, de fazer novos contatos, né? E é isso E quem quiser conhecer o teu criatório, né? O criatório... não sei se é o criatório Ronda o nome, né? Fala pra mim o meio de contato, que eu coloco na descrição aqui no vídeo, né? Se você quiser colocar o site, o Instagram, pode ficar à vontade O site é www.curioicia.com.br E o Instagram com esse mesmo nome, Curioicia, que a gente tem também lá Bacana E hoje quais são os pássaros que já se destacaram no teu plantel? A gente tem... a maior parte das genéticas que tem destacado, a gente tem lá no plantel A gente tem Big Ben, tem Maasai, tem alguma coisa de Matuto, Guardião A gente tem o Mega Sena também, que era um curio que a gente tem O que mais? A maioria das genéticas que tem destacado por aí, a gente tem lá no plantel também Acho coincida, né? E diga-se de passagem, tudo genotipado, tudo bem tratado Isso mesmo Dentro do padrão, né? É, isso mesmo Bom, muito obrigado aí pela sua pequena entrevista aqui pra nós E quem quiser conhecer mais, entra aí no Instagram Entra aí também no site, né? Pra conhecer o criatório comercial do nosso amigo aqui Olha isso, obrigado, hein? Eu que te agradeço Tô falando com? André Ramin André Ramin Deixa eu perguntar pra você, e você cria? Vou começar a criar agora Tô adquirindo algumas aves pra criar Eu criava no Líbano outro tipo de pássaros Faz quatro meses que eu vim pro Brasil E eu tô aprendendo a criar curio agora Se você quiser contar um pouquinho dessa sua história De você estar aqui no Brasil recentemente Se você quiser falar Ok, eu sou brasileiro Eu fui com sete anos pro Líbano Voltei com vinte, depois fui com trinta E agora tô voltando com quarenta Sempre criei pássaros desde a infância Montei um criatório de tarim venezuelano no Líbano E cheguei a enviar pra todos os países árabes o tarim venezuelano Mas com a paixão pelos pássaros silvestres Agora no Brasil eu vou voltar a criar E eu quero criar curio Bom, e entrando no mundo da criação de curio O que é que muda? Você que é acostumado a criar esse pássaro chamado de tarim, né? Sim O que é que muda na sua maneira de entender? É um pouco mais difícil O desafio é maior A dificuldade é maior É um pássaro que é um pouco mais complicado O tarim é um pássaro que tá quase perto do canário Que é mais fácil de criar E a inteligência, né? Do curio é a inteligência E o valor maior Apesar que não é meu objetivo Em montar um criatório pra lucrar Porque eu sou dentista Mas é um hobby que desde a infância É um vício, né? Que todos nós temos Pô, bacana E essa migração que você tá fazendo aí Espero que venha lhe dar muito resultado Muita alegria principalmente, né? E assim Eu queria também te perguntar O que é que você já tem? Se você já tem alguma coisa Se você não tem, pode falar também Não tem nenhum problema E aí eu quero que você fale Se você também vai migrar pro mundo do praia clássico Qual vai ser a linha de canto Que você vai encartar nos teus pássaros Eu tô conhecendo agora Eu não posso te dar muitos detalhes de genética Mas os dois senhores que você acabou de entrevistar Eu adquiri deles pássaros Eu tô com dois machos e cinco fêmeas De Curió Sim, pro praia clássico Poxa, bacana Muito obrigado aí pela sua entrevista Muito obrigado por ter te conhecido aqui Vou colocar o nosso bate-papo lá no nosso canal E espero que você fique bem contente De ter participado dessa festa aqui Falando da festa O que você tá achando aqui da festa? Muito bonita Maravilhosa Eu tô com a minha esposa, minha filha Prazer Que tão conhecendo a cultura brasileira Então eu tô adorando Tomara que seja a primeira de todas De muitas Eu que agradeço, tá? Valeu, muito obrigado Obrigado Mais uma vez aqui os amigos aqui Sejão E aí gente, como é que tá? Estamos aí conversando com os amigos Conhecendo Quem é esse amigo nosso aqui? Segipe 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 de Criatório WS de Itacuá Aí ó Quem é que não conhece o Segipe? Amigo do Marcão, amigo do Messia Meu amigo também Vou deixá-lo à vontade Obrigado 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 por vocês estarem aqui Deixa eu interromper um pouquinho aqui Pra conhecer esses feras que estão aqui ó Só gente de alto padrão Grandes criadores de Curió Queria saber com quem que eu tô falando aqui Valdir de Santa Catarina Joinville O que é que você tá achando aqui desse grande evento? Como é que você tá nessa expectativa? Excelente Participei desde a primeira Paeja do Lua E agora os últimos dois anos não teve Mas estamos aqui presentes novamente Tá sendo um sucesso maravilhoso E já são oito, né? Oito Oito festas com chope à vontade Comida à vontade Boa música e alegria Só coisa boa, né? Só coisa boa Obrigado, meu garoto Muito obrigado Foi um prazer Deixa eu falar também Deixa eu falar também com esse grande amigo aqui Qual o nome do senhor, por gentileza? Nome de guerra é Piedade Sou conhecido no mundo do Curió como Piedade Meu amigo Piedade Que prazer em estar te vendo aqui Queria saber como é que você tá E o que é que você tem criado no momento aí Fala um pouquinho dos teus pássaros aí Eu me arrisco a dizer que a Paeja do Lula Faz parte da vida do Curiózeiro Quem quiser participar desse evento Pra sair daqui reabastecido Recompensado pelo amor ao Curió Não pode faltar Eu já participei de várias E continuarei, se Deus me der saúde De participando também Muito obrigado aí, meu garoto Espero que você esteja bem contente Como todos nós estamos aqui nessa grande festa Nesse grande evento, né? Com certeza, o Lula tem uma liderança incontestável Em função dessa liderança É que nós estamos aqui também Muito obrigado, muito obrigado mesmo Valeu Eu queria conversar um pouquinho com os amigos Que estão aqui nesse grande evento Qual o nome do senhor? José Mendes Monteiro José, e aí? O que é que você tem achado aqui nesse evento? Você tá gostando? Quantas vezes o senhor já veio? Já vem sempre? Fala pra nós um pouquinho aí Olha, eu tinha um motivo Que eu não tinha condições de vir Que era a minha esposa doente Ela faleceu e eu realmente É a primeira vez que eu tô vindo aqui Minhas filhas me perturbaram Pra eu vir aqui E realmente é uma coisa maravilhosa Nunca vi tanto criador Tanta gente conhecida Através de telefone Chega aqui a gente fica surpreendido Com esse evento Muito, vou vir sempre agora Com certeza vou vir sempre Muito bacana o evento Muito, muito, muito E o senhor cria o que? O que é que o senhor cria? Fala um pouquinho dos pássaros que o senhor cria Eu crio o Curió Criador Praia Clássica E de alguns amigos Que tem a genética boa A gente vai procurando melhorar E vai aprendendo com todo mundo É, só pra ficar claro Fala de novo o teu nome E o nome do teu criatório José Mendes Monteiro Criatório Vale Eldorado Prazer muito grande Em recebê-lo aqui no canal Pássaro Eletrônico Meu nome é José Alves, tá bom? E eu tô muito contente Em recebê-lo aqui Muito obrigado Eu que agradeço Ter a oportunidade De ter vindo para uma coisa Tão grandiosa Obrigado, obrigado mesmo Tá bom? Você também Um abraço Um abraço, um abraço Valeu, obrigado Obrigado